Olá pessoal, meus amigos, minhas amigas, pessoas que me acompanham há tantos anos pela rádio, pela televisão. Agora estamos inaugurando o nosso canal, o canal no YouTube Francamente falando. Nós vamos transmitir nesse canal muitas coisas que achamos importantes. É um canal sério, um canal com coisas que vem ajudar, vem somar com pessoas que vocês conhecem, outras vocês vão passar a conhecer. Enfim, este canal é para você. Para você que é dona de casa, para você que é mãe, para você que é formador de opinião, para você que estuda jornalismo, para você que é plugado na vida. Este canal é para quem quer vencer ou já venceu. Este canal é para você que quer aprender ou já aprendeu. Enfim, estamos abertos para novas mensagens. Nós estamos aqui com muitas pessoas participando desse canal e outras virão também, mas o objetivo principal é fazer companhia a você, fazer com que você tenha alguma coisa para ver, para assimilar, para questionar, porque você é importante nesse novo canal que se abre através aqui do Paulo Lopes, que vocês me conhecem há muitos anos, mas que eu não quero fazer um canal do Paulo Lopes, mas um canal com o Paulo Lopes, da minha experiência, do meu tempo de trabalho, da minha vivência, do meu conhecimento do meio artístico. Vamos contar com muita gente que vai nos ajudar, mas temos que contar principalmente com você, você que vai se engajar, vai compartilhar esse canal, vai dizer para os seus amigos, vai aproveitar e nos fazer companhia sempre que puder. Quero agradecer a tantas pessoas que me fizeram chegar aqui. Quero agradecer meus companheiros de rádio, meus companheiros do jornalismo, quero agradecer publicitários, quero agradecer a minha família, quero agradecer meus filhos e quero agradecer também alguns empresários que me deram incentivo, que me apoiam, que me ajudam e que torcem por mim. Muito obrigado, por exemplo, ao pessoal da Patriane, essa grande consultora Patriane, que através do meu amigo Marcelo Osti, que é o diretor de marketing da Patriane, cresceu muito, já ganhou tantos prêmios e é uma empresa nova no mercado da construção civil, mas que cada ano que passa se aprimora mais e cada ano que passa conquista mais pessoas que vão ter suas moradias dignas e suas moradias como sonhar um dia. Obrigado ao nosso Walter, que é o presidente da Patriane, ao Marcelo Osti, não é, Marcelo? E obrigado também a você, que sempre prestigiou o Paulo Lopes, meus amigos comerciantes e empresários. Aqui está sendo inaugurado, neste momento, o canal Francamente Falando. Boa sorte para todos nós. Obrigado. 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 Obrigado.